O que é o samba? Para entender toda a beleza que o samba encerra Hoje o samba interessa o mundo inteiro Mas você não quer ser o primeiro a dizer Que o samba tem, tem qualquer nuamba que fez de você seu prisioneiro Tio São, o nosso grande camarada Adotou também a nossa batucada E disse que outra coisa não se dança lá Pois do samba, o samba, falta só o beabá O samba, o samba, falta só o beabá Tio São, o nosso grande camarada Adotou também a nossa batucada E disse que outra coisa não se dança lá Pois do samba, o samba, falta só o beabá O beabá, o beabá Outro samba, o grande samba Pois do samba é de sua terra Faça o samba, forme o samba Para entender toda a beleza que o samba é Hoje o samba interessa o mundo inteiro Mas você não quer ser o primeiro a dizer Que o samba tem, tem qualquer nuamba que fez de você seu prisioneiro O samba, o samba, falta só o beabá O samba, o samba, falta só o beabá O samba, o samba, falta só o beabá O samba, falta só o beabá